O seu pai é o Jim Afton? Por quê? Não, 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 não. Isso não pode ser real? O Michael, o que você fez? Como você sempre diz, I always come back. O meu pai estava ali o tempo todo? Você realmente acha que pode me vencer? Como você notou, eu já estou caçando seus crimes por anos, tentando finalizar o que o Michael fez. Ele sabia que o Henry iria começar a procurar por ele. Então esse é o plano B. Um outro Afton, e aqui estou eu. Não, 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 não. Isso não pode ser real. A polícia está em volta do parque inteiro. Você não vai escapar dessa vez, William. E esse que é o fim. Como disse, não tem o final. Tene, mate todos eles. Eu estou com a guerra da WF, por quê? Mas pare com isso, eu pareço bem. O que você tem agora? 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 Se eu meassociar? O que você tem agora? O que você tem agora? O que você tem agora? O que eu sou mais? Quando você tem agora? Uma approaching quando você começa a partir. Em uma E aí E aí E aí A vínce que sou maca. Mãe Jacka. Bóla Fúr, einaện? Juliur, né Bienvenidos! Vá Kenroba, 100 gatos útlanda. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.